Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no 48 dias do propósito caminhada de oração 2. Hoje é 8 de novembro de 2017, quarta-feira. O tema de hoje é mergulhe mais fundo no rio de Deus. Está no texto de Ezequiel 47, no Ezequiel capítulo 47, onde o profeta Ezequiel teve uma visão e o anjo do Senhor conduzia ele e mostrava ele essa visão deste rio que eu vou estar lendo. Ontem nós estávamos falando sobre poços, desentulhar os nossos poços para que Deus possa mover as águas vivas na nossa vida. E hoje nós vamos continuar nesse tema sobre essas águas que Deus quer nos levar. Amém? Eu desejo que o Senhor fale ao nosso coração, que flua as águas vivas dele, trazendo cura, trazendo restauração, regando as terras secas e enchendo os nossos depósitos, as nossas reservas. Amém? Então vamos lá, vamos ler Ezequiel capítulo 47, versículo de 1 a 12. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta para fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. Eis que corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu mil côvado e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas que me davam nos lombos. Ele mediu mais outro mil e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E ele me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore, de um lado e de outro. Então ele me disse, estas águas saem para a região oriental e descem para as campinas e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxame viverá por onde quer que passar esse rio. Haverá muitíssimo peixe e aonde chegar estas águas tornarão saudáveis as do mar e tudo viverá por onde quer que passa esse rio. Vou ler agora o último, o versículo 12. Junto ao rio, as ribanceiras de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Irmãs, existe um rio de Deus e esse rio é um rio de água viva. Estamos falando aqui, essa visão que Ezequiel teve, Deus mostrou a ele um rio. Esse anjo media as profundidades desta água e fazia com que ele passava por essas águas. Então as águas dava no tornozelo, depois nos lombos. E chegou uma hora que ele viu que tinha que passar a nado. Isso está falando de níveis espirituais que Deus quer que nós adentremos para esses níveis. Que é o que nós temos falado nos devocionais. Nós precisamos descobrir os níveis que nós estamos e buscar ir mais profundo. Não desejar apenas ficar na margem do rio ou ficar somente naquele raso. Mas nós precisamos desejar se entregar e mergulhar mais fundo nesse rio de Deus. E deixar que as correntezas do Espírito Santo nos leve. Eu quero ler Apocalipse também. Apocalipse capítulo 22, versículo 1 ao 2. Que é o último livro da Bíblia, onde João teve ali as revelações para os tempos finais. E fala assim... Então me mostrou o rio da água da vida. Esse rio era brilhante como cristal que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês e mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Quando nós entrarmos, irmãs, nesse rio de Deus. Quando nós deixarmos nos encharcar nessas águas profundas. Nessas águas purificadoras, nessas águas que vão nos lavar, nos limpar, tirar todo o peso. Porque quando nós estamos nadando, quanto mais fundo nós vamos, quanto mais nós deixamos as águas nos levar, mais leve nós ficamos. Então, e quando nós estamos no comecinho, nós ainda estamos no peso do nosso corpo. Estamos ainda nos segurando, nos retendo. Mas Deus quer que nós liberamos a nossa vida na mão dele. Que nós venhamos, assim, nos deixar levar mesmo pelas águas do Espírito. Porque esse rio está falando que por onde ele passar, ele vai trazer vida. Por onde ele passar. Está falando que essas águas vão correr para o mar morto. Nós sabemos que o mar morto ali em Israel, ele não tem nenhuma vida. Tanto é que se você ficar lá, a quantidade de sal é tão grande que o seu corpo flutua, né? Mas ele não tem vida. Mas aqui está falando que o rio de Deus, quando o rio de Deus passar, ele vai transformar. Por onde ele passar, ele vai transformar todas as coisas. E uma coisa, duas coisas que me chamou a atenção, está falando que as árvores produzem os seus frutos nos seus meses. Tanto em Ezequiel, quanto em Apocalipse. Vou ler aqui Apocalipse de novo. Fala que na margem do rio tem as suas árvores, árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para curar os povos. Mesma coisa que falou em Ezequiel, que até as folhas dessa árvore, que é regada por esse rio, ela se torna medicinal. Então, nós já falamos que nós somos árvores plantadas pelo Senhor. Nós estamos ligadas à videira verdadeira. Mas se nós não estivermos bebendo dessas águas, se não for essas águas da vida, que nos rega, que nos hidrata, que nos encharca, nós não vamos conseguir ser essa árvore frutífera que Ezequiel está falando, que em Apocalipse está falando. Então, Deus quer que nós sejamos árvores frutífera. De modo que, a cada mês, nós damos o nosso fruto. Lembra que eu falei das estações? Lembra que eu falei que nós temos que entender as estações? Que nós não temos que viver dia a dia, de qualquer maneira, entra dia, sai dia, levanto, trabalho, durmo. Nós temos que entender qual é o propósito de Deus para nós em cada época, em cada estação, em cada mês, em cada semana, em cada dia. Então, assim, Deus, nós temos frutos para dar todos os meses. Aqui está falando que essa árvore tem o seu fruto a cada mês e ela dá naturalmente, sem fazer força, porque ela está totalmente hidratada, totalmente guiada pelo Espírito Santo de Deus, totalmente guiada pelas águas da vida. Então, nós precisamos imergir, submergir, entrar nessas águas profundas de Deus. Deus está nos conduzindo, mas nós temos que querer. Então, nós temos que estar orando, colocando a nossa vida espiritual diante do Senhor e dizer, Senhor, eu quero ir mais fundo, eu quero te conhecer. E isso é através do relacionamento íntimo com o Senhor. É todos os dias, buscando em Deus o que é que o Senhor tem para mim neste dia, o que o Senhor tem para mim neste mês. Como eu falei, falta-se apenas dois meses para terminar o ano, né? E nós ainda podemos dar frutos. Frutos de justiça. Frutos, irmãs, não é só coisas que nós fazemos, que as pessoas veem. Não é só um trabalho missionário, um trabalho grande, um trabalho voluntário na igreja. É frutos na nossa vida. Em primeiro lugar, na nossa vida. Quando você dá um fruto de justiça, quando você dá um fruto de honra, de abençoar alguém, de honrar. Quando você dá fruto de ser a mãe que Deus criou você para ser. Quando você foi uma esposa de excelência. Quando você foi uma filha de excelência. Tudo isso é dar frutos, né? É você obedecer a palavra de Deus. É você caminhar com o Senhor nessa terra de forma que até as suas folhas vão ser remédios. Então você vai ser assim toda boa. Toda. Não vai ter nada em você que não é bom. Porque você vai estar bebendo dessas águas. E essas águas, quando nós entrarmos nesse rio de Deus. Aqueles poços que nós desentulhamos. Talvez, mesmo aqueles poços desentulhados, talvez eles estão secos. Então essas águas vão encher esses poços. Essas águas vão encher seu reservatório. Essas águas vão lavar suas vestes. Vão te fazer leve para fluir no agir do Espírito Santo. Nesses últimos dias do devocional, o Senhor quer, assim, selar tudo o que você ouviu. Tudo o que você aprendeu. Então, assim, se abra para aquilo que Deus quer fazer. Abra sua boca e declare. Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero ir mais fundo. Eu tenho vivido isso aqui. E eu sou uma pessoa que eu tenho um pouquinho de medo de água, né? Um pouquinho não, bastante. Eu não gosto muito de água. Eu não sou muito fã de praia, de nada disso. É gostoso para descansar, mas eu não sou fã de água. Então, no natural, eu já sou assim. Então, no espiritual, a gente acaba tendo um pouquinho de medo, sabe, irmã? Porque a gente vai adentrando. A gente, às vezes, até quer. Mas a gente começa a ter um pouquinho de medo quando a gente começa a ver Deus realmente agir. Né? Você começa a ficar assustado. E, às vezes, ele nos pega de surpresa, né? Quando ele fala conosco, quando ele usa a vida da gente. Então, eu preciso aprender a ir mais fundo nesse rio. Eu preciso aprender a deixar que as águas do Espírito Santo me levem mais fundo mesmo. Porque é no profundo que tem mais e mais e mais mistérios de Deus para a nossa vida. Eu quero contar uma história rapidinho aqui em João, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler aqui rapidinho para vocês entenderem uma história. Que é a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Passado essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. O qual tem cinco pavilhões. Nesse, ficava uma grande multidão de enfermos, cego, coxo, paralítico, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia, em certo tempo, agitando as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, quando a água era agitada, ele sarava de qualquer enfermidade. Estando ali, um homem enfermo, havia 38 anos, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, já há muito tempo, perguntou para ele. Queres ser curado? Ele respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. E tomado o leito, pôs a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado. Hoje é sábado e não é lícido carregar o leito. Deixa eu ver o que mais aqui. Mas o que fora curado, não sabia quem era Jesus. Ah tá, vamos ler mais um pouquinho. Ao que lhe respondeu, o mesmo que me curou, disse, toma o seu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado, não sabia quem era. Porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olha, que já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque faziam essas coisas no sábado. Essa é uma história que há muitos anos atrás, quando eu comecei a ler a Bíblia e ter os meus entendimentos, às vezes o nosso entendimento, Deus vai mostrar para a gente de uma forma, que vai ir contra o que talvez algumas pessoas estão falando. Então, a primeira vez que eu li isso, o Espírito Santo começou a colocar no meu coração que esse homem, na verdade, ele buscava a cura, mas buscava mais ou menos, né? Não sei se ele estava muito querendo ser curado, assim, não. E o que Deus... E aí eu até cheguei a comentar um dia, numa célula, né, com um pastor, que ele leu esse texto e ele perguntou o que a gente entendeu, e eu falei para ele, falei, ah, pastor, eu estou entendendo aqui que esse cara não estava querendo muito ser curado, não. E esse pastor assustou e falou, o que é isso, tá maluca, menina? Ele não falou assim, né, mas ele falou, imagina? Claro que ele queria, mas o Espírito Santo falava comigo, não queria, minha filha. E aí, vamos olhar o texto, realmente, presta atenção, um homem, 38 anos, ali naquele tanque, né, estava ali 38 anos com a sua enfermidade, e quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Quando Jesus perguntar para nós, irmãs, você quer ser curada? Você quer ser liberta? Você quer ser liberta da sua indisciplina, dos seus vícios, do seu... A gente não tem que inventar desculpa. Ai, Senhor, é que, é que, ai, que o outro entra na minha frente, que não sei o quê. Ele não perguntou isso, ele não perguntou, ó, moço, o que é que a gente impede de ser curado? Ele perguntou, você quer ser curado? E ele não respondeu como devia. E aí, a gente vai vendo alguns pontos na vida desse homem, Deus curou, Deus curou ele, aí as pessoas perguntam para ele, quem que curou? Ele não sabia quem é que tinha curado ele. Como assim que você está 38 anos numa enfermidade, Deus te dá uma libertação profunda, e você não sabe quem é esse homem? Você ia deixar ele partir sem antes perguntar para ele quem era ele? Sem antes liberar uma adoração para ele? Sem antes se render? No final, depois, Jesus encontra com ele no templo, e fala com ele, olha, você já está curado, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ó, sempre, algumas vezes, né, que é as curas que mais falam no meu coração, é quando Jesus curava, e Jesus dizia assim, vai em paz, a tua fé te salvou. Jesus não falou isso para esse homem. Jesus não disse, vai em paz, a tua fé te salvou. Ali, Jesus fez aquela cura, não tenho entendimento profundo do porquê, porque, né, talvez eu tinha que mostrar para o homem o poder dele, mas eu quero falar dessas águas mais uma vez. Nosso Deus é um Deus que agita as águas. Talvez você ainda não está no nível de ir para o rio, mas a água que você tiver, no mais raso que você tiver, o Espírito Santo envia o anjo para tocar nessas águas, agitar essas águas, para trazer sobre nós cura, trazer sobre nós libertação. mas nós temos que querer, nós temos que querer. E quando vier o tempo da visitação de Deus na nossa vida, nós não podemos deixar passar, irmãs. Não podemos deixar passar o tempo da visitação de Deus. Assim como foi com Ezequiel, quando Deus levou aquele anjo ali para levar ele a ter visão tão profunda, uma visão tão profunda. Ezequiel, há anos e anos atrás, depois foi escrito Apocalipse, falando a mesma, João teve a mesma visão desse rio que traz essa cura poderosa. Então, quando eu vejo esse exemplo deste homem, é um exemplo que me entristece, porque eu não vejo ele desejando realmente uma cura. aí talvez você fale, não, mas eu acho que ele desejava sim, porque ele estava lá no tanque sempre. Às vezes, irmãs, nós acostumamos, nós fingimos que desejamos. A gente vai na igreja, a gente faz campanhas de orações, a gente ora, a gente jejua, a gente parece que quer, mas no fundo, no fundo, a gente não quer. Porque quando Deus começar a mexer no profundo da nossa alma, nós vamos ter que abrir mão de certas coisas. E nós sabemos disso. No fundo, no fundo, a gente sabe que a gente tem que se levantar e andar. Como disse Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. Mas a gente fica ali deitado, naquela cama, esperando um milagre acontecer. E ele acontece sim, mas em parceria. nós temos que querer. A nossa parceria é querer. E nesse dia, que nós possamos colocar o nosso desejo na presença do Senhor. Deus quer que sejamos pessoas frutíferas. Deus quer que sejamos árvores vistosa. Aquela árvore maravilhosa, cheia de fruto. Toda vez que precisar de fruto, ela vai ter fruto. Ela não é uma árvore seca, ela não é uma árvore sem vida, mas ela é uma árvore que vai acolher pessoas ali de baixo para usufruir da sombra, vai dar frutos. Então, Deus não quer a gente paralítico, deitado numa cama, sem se mover. Então, que neste dia, as águas profundas do Senhor possam passar sobre a nossa vida. tocar o nosso mais profundo do nosso interior, regar tudo que precisa ser regado e que nós venhamos dar fruto todos os meses. Todos os meses. Quando entrar o ano de 2017, né, coloca isso no seu coração. Eu fiz isso desde o ano passado e mais específico esse ano e eu afirmo para vocês, depois que eu comecei a pensar desta maneira, Senhor, eu quero viver cada mês uma profundidade maior com o Senhor. Eu entendi que cada mês Deus tem algo para que eu faça, cada mês Deus tem algo para que eu frutifique. E ao colocar isso, colocar dessa maneira, quando entrou o ano, que eu comecei a viver assim, eu preciso viver janeiro, cada semana de janeiro, cada dia eu fui vendo os frutos do Senhor na minha vida, em todas as áreas. E você vai ver a sua vida sendo transformada pouco a pouco. Então, deixe o rio de Deus fluir na sua vida. Queira ir mais fundo, queira ir mais fundo, irmãs, porque Deus tem muito mais para te mostrar, muito mais para fazer na sua vida, para que você viva uma vida na leveza do Espírito Santo. Quando nós deixamos a correnteza do Espírito Santo nos levar, nós estamos tendo uma vida mais tranquila. Nós não precisamos ficar lutando com as águas. Deixe essas águas te inundar. Te, assim, te inundar mesmo, te deixar bem de molho. E que o Espírito Santo completa essa mensagem no coração de vocês. todas as vezes que você estiver na presença de Deus, que você sentir a presença de Deus em um momento de oração, em um momento de louvor, em um gozo que vem durante o dia na nossa vida, encha os seus poços. Encha os seus poços. Encha, pegue, vai pouco a pouco que você vai ver Deus fazer grandes coisas na sua vida. Amém? e venhamos receber a cura de Deus para que ele possa nos dizer vá em paz, a sua fé te salvou. Isso é a coisa mais, eu acho muito lindo quando Jesus dizia isso para alguém. Então, nós temos que ser sedentos pela cura de Deus e sermos gratos a ele porque mesmo quando o homem encontrou com Jesus no templo, você não vê ele falar nada para Jesus. Você não vê ele agradecendo, você não vê ele glorificando. Jesus fez e ele nem agradeceu. Amém? Tenham bom dia em nome de Jesus. Amém. Vou deixar uma canção aqui que é da Ludmilla Feber de cabeça nesse rio. Estou falando o nome da música agora, irmãs, porque depois quando vão passando o devocional para frente as pessoas acabam perdendo a canção e não sabem de que canção estava falando. Então, eu tenho deixado o nome agora que caso alguém passe para frente e não tenha a canção a pessoa já sabe como procurar. então a Ludmilla Feber de cabeça nesse rio escutem a canção porque isso completa o devocional isso às vezes a canção ela é a música ela é poder música é tudo, né? Então ela ela clarifica assim a história do que eu quero dizer ela nos mostra com uma outra perspectiva então é isso tenha um bom dia em nome de Jesus amém